Oi pessoal, aqui estamos mais uma vez no canal nada além de 10 minutos e para quem não me conhece ainda meu nome é Carla, eu tenho um ano e um mês de cirurgia bariátrica, por enquanto estou fazendo vídeos sobre a cirurgia bariátrica e para quem não me conhece ainda dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem bastante coisa explicando sobre a cirurgia que tem curiosidade que vai operar que está pensando em operar tem bastante dica para você que já me conhece prazer revê-los tá não liguem para o cenário nem a mesma roupa que é uniforme não tem jeito de usar isso aqui pagando mico aqui em rede mundial para vocês e nesse vídeo queria falar para vocês sobre a dieta depois que você passa na quinta semana na dieta sólida e as atividades físicas após a cirurgia pessoal você quando você entra na quinta semana você entra na dieta sólida e essa dieta sólida você vai fazer por mais um mês a mesma coisa com as mesmas restrições entendeu ou seja até você completar dois meses de cirurgia você mantém essa dieta quando você completa dois meses de cirurgia aí você vai para uma dieta de 1200 quilocalorias tá é uma dieta fixa não pessoal não é depende muito da técnica que você fez depende muito de quanto você precisa perder de peso da sua idade depende se você tem alguma deficiência de alguma vitamina específica anemia então o seu nutricionista que vai te orientar melhor dieta tá mas de uma forma geral é essa de 1.200 porque é uma dieta própria para emagrecer tá e não sei se você já ouviu falar que é recomendado para homens uma dieta diária de 2.500 quilocalorias e para as mulheres 2 mil porque isso pessoal vocês nunca tiveram curiosidade então é porque existe uma coisa chamada metabolismo basal que é o que é aquelas calorias que você gasta durante o dia fazendo as coisas do dia a dia andando lá trabalhando lavando louça para quem faz isso né não vou colocar sua mulher porque tem homem que faz também então todas as atividades do dia a dia você gasta em torno disso mulheres 2 mil e homens 2.500 no geral tá pessoal aproximadamente isso então ele passa uma dieta com valor calórico abaixo desse valor ou seja porque assim você vai perder peso né porque o nosso organismo é matemático quanto mais você ingere ele vai somando caloria quanto mais você pratica atividade vai fazendo as coisas ele vai gastando caloria e aí no final do dia ele faz aquela soma ele vai fazer o balanço se você gastou mais do que ingeriu você vai perder peso se você ingeriu mais do que gastou você vai ganhar peso então é matemática simples tá pessoal então é ele te passa essa dieta que é o com valor bem abaixo né praticamente para os homens aí é uma dieta é metade do que um homem comeria normalmente se se alimentasse de uma forma saudável logicamente né que a gente sabe que o obeso ele às vezes acaba comendo quatro mil cinco mil calorias por dia eu falo isso pessoal não é preconceito não é querer julgar mas era porque eu fazia isso eu comia isso mais ou menos entendeu quase cinco mil calorias todo dia então é você já viu né o ganho de peso e então é uma dieta super restrita e das mulheres também é bem restrita entendeu então você vai conseguir emagrecer com essa dieta eu vou colocar não vou te falar muitos exemplos dessa dieta porque ela é uma dieta muito grande ela é muito grande você pode com dois meses você já está totalmente recuperado da cirurgia bariátrica então você pode comer de tudo entendeu só que lógico né pessoal tem essa dieta tem tudo na dieta você pode comer salsicha pode comer linguiça carne do corpo você pode comer peixe bisteca frango carne de boi já pode comer de tudo pessoal como eu falei é uma dieta que abrange de tudo entendeu porém tem a quantidade logicamente para respeitar no caso o seu tamanho novo de estômago né eu vou dar um exemplo aqui por exemplo do pão o pão você não vai mais comer um pão inteiro tá não vai se for o pão francês eu acho que até falei isso num outro vídeo que eu mostrei um pãozinho pequenininho pra vocês eu tava fazendo um lanchinho então o pão por exemplo é só metade se for o pão francês metade do pão francês se for pão de forma é uma fatia apenas se for torrada são duas torradinhas bolacha água e sal creme crack é apenas três unidades entendeu então não só pela quantidade de calorias mas também pelo tamanho do seu estômago você não vai aguentar você não vai conseguir comer mais do que isso e não é para forçar pessoal porque a gente está aqui é é para ter uma chama uma segunda chance uma nova oportunidade de se educar se alimentar mais saudável né ter qualidade de vida então você não vai voltar a comer como antes eu esquece isso pessoal mudem de hábitos mudem de vida entendeu porque isso é para a saúde de vocês tá então esse foi o exemplo do bom então a dieta toda ela é reduzida em quantidades pequenas entendeu que você vai comer você vai se alimentar sempre de três em três horas isso é muito importante pessoal ai eu sou muito desorganizado eu não tenho noção de tempo põe o relógio para despertar que logo no começo você não vai sentir fome entendeu por causa daquilo que eu expliquei pra vocês sobre a grelina quem não sabe dá uma olhadinha no outro vídeo que eu falo sobre o dumping lá eu explico um pouquinho sobre a grelina então você não vai sentir fome então se você não se alimentar daqui a pouco você está desmaiando por aí e como eu falei gente emagrecer com saúde não é fazer loucura entendeu então é mais ou menos essa dieta que você vai seguir e aí você vai seguir ela não vai mudar ela você vai seguir ela ao longo de todo o seu processo de emagrecimento enquanto você não emagrecer não perder todas as calorias todas as calorias gente tá doido enquanto você não perder todos os quilos que você precisa que o médico determinou pra sua meta você vai continuar nessa dieta que é uma dieta própria pra perda de peso quando você atingir a sua meta você vai ter uma dieta logicamente pra manutenção do seu peso pra você nem ganhar nem perder porque essa cirurgia pessoal você nunca para de emagrecer se você continua fazendo atividade física se você continua fazendo essa dieta a tendência é sempre você perder mais e mais e não dá né depois de um tempo que você chegou no seu peso você não pode mais ficar emagrecendo porque aí você vai atingir o outro oposto né a emagreza extrema e não é esse o foco né então aí você vai fazer essa dieta até você atingir seu peso lembrando pessoal essa dieta tem de tudo? tem, tem de tudo tá porém você vai sempre optar pelo que pessoal? pelo grelhado, assado, cozido, desnatado zero açúcar, zero gordura sempre pessoal, sempre entendeu? eu dei uma pausa aqui no vídeo porque entrou a gente na loja agora eu despozei entendeu pessoal? então essa dieta ela é muito branda muito você tem várias possibilidades de montar o cardápio eu vou deixar na descrição do vídeo ela que foi a minha entendeu? ela não tem exemplos é assim muito exemplo tipo assim café da manhã você vai tomar isso, isso e isso não ela tem assim você vai tomar tantos ml do grupo 1 duas unidades do grupo 2 e aí lanche da tarde uma unidade do grupo 3 que é o esses grupos são o que pessoal? o grupo das frutas você vai ter todas as frutas e a quantidade permitida de cada fruta pra compor aquelas calorias certo? grupo 5 grupo 1 entendeu? é o grupo dos grãos então você vai ter os grãos você vai ter feijão você vai ter lentilha você vai ter grão de bico você vai escolher a porção ah grupo 3 grupo 3 é das frutas não importa o grupo o grupo dos carboidratos entendeu? então você vai ter uma porção de carboidratos então você não vai misturar gente batata purê mandioca arroz macarrão farinha é tudo carboidrato então você não vai montar o seu prato com arroz batata mandioca farinha não vai você vai escolher uma porção de carboidrato se você tá comendo arroz você não vai comer farinha se você tá comendo farinha você não vai comer macarrão não vai comer o purê você entendeu gente? então vocês tem que começar a estudar aprender a montar os pratos aprender a diferenciar o que é um carboidrato o que é um grão o que é uma verdura o que é que a vitamina tal faz com você pra você poder montar um cardápio saudável pra você porque nessa fase a nutricionista não te fala mais entendeu? e se você não montar um cardápio correto você começar a ingerir gordura açúcar fritura se eu emagrecer essa dieta de 1200 vai pra dieta de 3000 calorias e você vai guardar então por isso que eu sempre falo não é a cirurgia que emagrece é você é o que você come entendeu pessoal? esse vídeo vai falar também sobre as atividades físicas então eu vou fazer o próximo vídeo sobre atividades físicas que já deu o nosso horário fiquem com Deus e vocês já sabem qualquer comentário dúvida deixa aí até a próxima tchau tchau tchau